Agora, o que mais que a gente tem? Tem mais término ou a gente tem outra coisa? Tem mais término, né. Eu acho que esse não vai rolar uma amizade não, viu? É. Porque foi tenso o negócio. Assim, já tava o fim de semana inteiro, né? A galera falando aí que poderia ter um novo término por vir. Mas e aí, teve traição ou não teve traição? E ontem a gente teve lá um veredito, né, do que tava acontecendo. Então, MC Little Hair, como você... MC Little Hair. MC Cabelito. E Bela Campos, não estão mais juntos. Não estão. E ela lançou essa nova tendência aí, né, do story com fundo preto e letras brancas. Eu vou analisar a real, porque eu acho que vem... Que a gente já trouxe aqui, né, galera que posta foto preto e branco. Tem também a collab. Tem gente collab. Agora é o story preto. E também tem quando é cancelado, a pessoa bota um fundo preto com letra branca. Estou dando um tempo pra entender o cancelamento. Isso! Aí já posta no feed, né? Já posta no feed. Mas sabe qual é o meu favorito? Da Kay Alves. Que é... Que pesadelo. Que pesadelo. Ela é preta e branca, chorando, tadinha. É o meu favorito também. É o meu favorito. Eu queria mais que pesadelo. Que estética. Que estética. Nisso ela acertou. E ainda falta uma trilha sonora, que ela não colocou. Mas você coloca aí. Say a jingle, I'm here to leave you. Tinha que ser assim. Mas vamos lá, então, entender esse término. MC Cabelinho, Bela Campos. Terminaram por quê? Então, a fofoca começou quando a estudante de direito, a Duda Medef, ela contou na noite de sábado, então ó, tá se prolongando, né, alguns dias já isso, que ela teria tido relações com o cantor. Ela disse, repetiu várias vezes, que ele afirmou que tinha terminado com a Bela e que estava solteiro. Então, meio que vocês entenderam também, né? Falou que estava solteiro, eu fui lá e ficamos. A pessoa que não é capaz de dar um Google, né? É. A pessoa não é capaz de entrar no choque. Porque ela entra no Instagram dele, ele saberia. E dela também. Ele tá dando em cima de mim. Falou que tá solteiro. Deixa eu pesquisar. Fala, não, não tá solteiro não. E olha que a Duda ainda falou que ela e o Cabelinho se conhecem desde 2018. Que lá, na época, eles tiveram envolvimento, deram uma afastada e ele procurou ela de novo agora. Então, nesse tempo, ela deve ter acompanhado ele, né? Viu que ele tá bombando, tava no Vai na Fé. Ele, inclusive, bombou muito mais depois de 2018, né? Então, ela provavelmente acompanhou todo esse movimento do crescimento dele. E aí, o que aconteceu? A galera começou a especular, né? Hum, mas será então que eles terminaram? Será que ele traiu ela? O que que tá acontecendo? E até então, o casal não tinha falado nada. E ontem, dela… Só uma coisa que aconteceu antes, né, que rolou ainda a comparação que a galera começou a fazer dos stories dele com os stories da menina, como é o nome dela? Duda. Da Duda. É Duda, Bela, MC Cabelinho. Adorei esses personagens. E aí, os stories da Duda. E a galera começou a ver, pera, ela fez stories, acho que no Saguão do Hotel e ele também. Aí, porque quando ela lançou isso, ela começou primeiro nas fotos ela ia comentava lá, meu marido e a galera embaixo os fiscais de monogamia, que eles não perdem tempo no Instagram principalmente Um brinde, um brinde. Um brinde aos fiscais de monogamia. E aí, eles já chegam, não, ele não é seu marido, ele é o marido da Bela e começaram a prestar atenção nesta menina. E aí, ela começou a falar que ela tinha um caso com ele e a galera começou também a prestar atenção no que ele tava postando. Quando deu essa coisa do hotel, que aparentemente os dois estavam no mesmo hotel é quando a galera começou a ficar mais evidente, mais evidente. Tipo, parou de ser um… como a gente fala? Um suposto affair e começou a virar real. Só que ele não falava nada sobre isso. Bela Campos não falava nada sobre isso. E a menina lá, ablando. Sim, isso tá rolando, isso aqui. Ó, gente, ó, ele me falava e mostrava print. Ela postou stories e prints e fez um exposed assim? É, porque… Rolou de tudo. Ela fez essa exposição, nessa auto-exposição e também exposição ao MC Cabellon. E a Bela também. E a Bela também. Todo mundo tava em silêncio, até que ontem… Ontem à noite, a Bela hablou. E assim, foi um posicionamento que, Bela, aplausos pra você. Que belo posicionamento! Que belo posicionamento, Cabellon. Que belo posicionamento. E a frase que mais me marcou é que é muito louco, né? Parece que ele poderia ter resolvido isso antes de vir a público. E ela destacou muito, né? Que até o momento dela fazer essa postagem, ela tava aguardando um posicionamento público do MC Cabellon sobre os rumores de traição. E essa frase aqui, ela arrasou, né? Abre aspas. Mas os homens, que de forma geral, são isentos desse questionamento. E nós, mulheres, precisamos sempre nos explicar. Se vamos casar, se vamos ter filhos, se vamos nos separar. E aí, já cobrando isso, né? Ela queria um posicionamento, ele não fez. Então ela falou, beleza, deixa que eu resolvo essa parada. E aí ela disse, né? Como não teve uma mensagem dele falando sobre o ocorrido, ela então decidiu que acabou. Não estão mais namorando, em função de motivos óbvios, né? Amei! Tipo assim, a gente não tinha terminado até então. Eu não sei, ele falou que tava solteiro, então que fique agora. Gostei dela direta, né? Vai com Deus, já foi. Do jeito que veio, foi. Com o mesmo cabelo que chegou, vai embora. E eu adorei que é… Quando ela fala por motivos óbvios, ela deixa muito claro que ela nem precisa contar o quê, porque todo mundo… Tipo assim, vocês já estão vendo tudo o que tá acontecendo, né? É tipo, vocês acompanharam a Duda falando? Vocês viram os stories? Vocês viram que ficou muito claro que ele tava com ela, e que de fato, ele estava traindo. Que ele até falou que ele tava solteiro enquanto tava comigo. Então assim, eu não preciso nem comentar nada. Quando ela fala isso, pra mim, pelo menos, fica muito essa impressão da pessoa que tá confirmando a história que a gente tem. Porque se a pessoa tem um… A pessoa pra fazer esse posicionamento, se ela tem um ponto que não é verdade, primeiro ela vai atacar esse ponto. Primeiro ela vai falar, diferente do que está sendo especulado, eu e ele já não estamos mais juntos há tanto tempo. Ela ia querer, porque também, entre nós, ninguém quer pagar de corna. É. Ninguém. Então ela, pra vestir esse chifre mesmo, publicamente, eu acho que é porque tava rolando, né? Sim. Porque senão… Sim, eu achei um posicionamento perfeito mesmo. E eu acho que quando ela escreve por motivos óbvios, ela tá falando não apenas da traição, mas de tudo que ela hablou ali. Sobre ele não ter nem a decência, a pachorra de se posicionar a respeito disso. De ficar esperando… De deixar ela ser exposta, sabe? E depois ela que tem que se posicionar sobre isso. Então, uma série de questões que uma traição, sendo um casal público, gerou pra ela. Consequência pra ela, assim, né? Então, assim, por motivos óbvios, gente, não quero mais lidar com isso. Achei impecável. E sobre isso, eu queria falar, sabe do quê? Da Beyoncé. Hum, vamos lá. Por que não? Por que não, né? Toda hora é hora. Eu achei finíssimo quando ela lançou o Lemonade todo e ela fez várias coisas artisticamente. Mas ela teve essa escolha de nunca falar publicamente que havia sido traída. E quem falou foi o Jay-Z, numa entrevista. Ele assumiu a traição e, enfim, falou das consequências disso na família deles e no relacionamento deles, assim. E pra mim foi uma… Um exemplo? Não sei se um exemplo, mas foi uma escolha diferente da dinâmica que a gente tá acostumado a ver, né? Onde ela pôde trabalhar isso internamente, sem ela precisar se expor nesse lugar. E, ó, se alguém for se justificar sobre isso, vai ser você, amor. Você vai lá e explica pra galera. Você que traiu, você que explique, né? Exato. Eu acho que essa é uma questão muito importante, né? Todo mundo é capaz de trair. Todo mundo. Não tem essa. Eu sempre vejo muito julgamento, quando a gente pensa agora ainda nessa questão do MC Cabelinho, mas em várias outras. Eu sempre vejo muito um julgamento de quem trai, como se todo mundo fosse o alecrim dourado, que não é sempre o supra-sumo da fidelidade. Não, eu acho que todo mundo é capaz de trair. E todo mundo é capaz de perdoar também a traição. Então, nesse caso, ela não perdoou. Nesse caso, claramente, ela não perdoou. Mas se ela tivesse perdoado, como foi o caso da Beyoncé, perdoado, mas expôs com o álbum inteiro que ela toca até hoje, também daria pra entender. Então, eu acho que quando a gente tem essas questões, eu fico vendo vários comentários de gente julgando ela por ter… Ah, mas você vai terminar só por causa disso. Uma linda história de amor, que os dois até se tatuaram. Burrice, né? Mas que os dois até se tatuaram, você faz… Não dá, mas você nunca sabe como você vai reagir. Principalmente porque a gente não é ela. Então, assim, é só as pessoas que estão envolvidas na relação são capazes de lidar com isso. Então, o que a gente vê nesse caso? Ela lidou com isso, e aparentemente, ele não. Que é o que ela diz, e é também o que me aparenta… É o que aparenta pra mim do posicionamento dele. Que ele se posiciona sem querer se posicionar, é isso, né? É, e assim, começou no sábado esse rolê. Domingo ele teve um show, cantou Minha Cura, que é a música que fez pra ela, mas sendo o Grande Louco, né? Porque assim, aí esperou a gata se posicionar muito bem, né? Que… Obrigado, Bela, por ter entregado esse posicionamento. Aí ele fez uma postagem muito parecida, fundinho preto, letras brancas. Que falou, 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 e não falou nada, né? Porque ele começa assim… Assim como eu nunca comentei, continuarei não comentando as fofocas sobre a minha vida. Então, querido… Ah, então pra que postou? Então, tudo que ela esperava dele era um posicionamento. Não era comentar fofoca, né? É um fato ali que tava se concretizando, né? Tinha provas ali, acho que poderia ser verdade, ela só queria que ele falasse. Traí, não traí. Abre, homem, fale. E ele não falou nada. Não te pôr esse relacionamento. E ele não falou nada. Olha isso, é uma pena que essa loucura completa tenha tomado a proporção que tomou afetada a nossa vida dessa forma. Ou seja, uma loucura… Sonsa, né? Sonsiane! Que loucura é essa? É tipo assim… Ah, é quase como quem diz que isso é mentira. Porque quando a pessoa fala… Ah, uma pena que uma loucura… Como assim uma loucura? Se alguém fez uma loucura, foi você que traiu aquela mulher maravilhosa. Com certeza! Depois de ter feito… Faz música, canta música, faz tatuagem, faz novela, promete casamento… No Fantástico, tá? No Fantástico, a gente se ama! Promete em qualquer lugar. Meu Deus, os dois saíram ganhando com essa história, entendeu? Ela, inclusive… Eles fizeram uma publi juntas. E aí, eu fui lá entrar, né, pra ver, porque eu queria ver os comentários. Essa publi tem um milhão de curtidas. E assim, ela arquivou todas as fotos com ele. Menos o vídeo da publi, porque também… Deve ter contrato, ele já cai, né? É porque o vídeo é recente! Você tem que saber que a gente, quando posta publi, existe uma parte do contrato que diz quanto tempo essa publi vai ficar sendo veiculada, independente de onde ela foi postada. E onde ela tá sendo veiculada. Então, provavelmente, ela com a equipe jurídica olhou e fez… Gata, essa publi aí que você fez vai ter que ficar no post. E assim, até bom, porque é uma publi que não… Eles não estão muito juntos nessa publi, então eles só estão conversando. Mas ela deve estar mordida, só esperando dar os 30 dias que tem que ficar no feed. Pra ela ir lá, ó… O que você acha pior? Esse posicionamento dele ou o Errei Fui Moleque do Neymar? Teve isso, né? Eu acho… Então, teve isso. A menina grávida… É isso, até falaram no chat que Bela Campos, de uma maneira muito bela, chamou ele de moleque sem chamar, né? Eu acho que você ser chamado de moleque, você pode. Você falar, eu fui moleque, eu faço… Ah, moleque não, acho que tem outros adjetivos que podem ser usados para homens adultos. Que não é moleque, até porque muitos moleques não fariam esse tipo de coisa. Eu acho que, nesse caso, fica muito chato quando a pessoa faz esse tipo de posicionamento. Eu sempre acho que seria melhor ela não ter feito o posicionamento. Porque, às vezes, o silêncio faz com que aquilo se apague. É que, no caso dele, o silêncio foi o que fez com que ela ablasse primeiro, ela se posicionou, ela expôs que o silêncio dele foi esse gatilho. E ao invés dele… É que manter o silêncio também ficaria bem chato no caso dele. Mas ele poderia ter chegado e falado… É, acho muito triste que isso tenha se tornado público. Gostaria de ter resolvido isso pessoalmente, mas não rolou. É isso, aconteceu, beijo, tchau. Eu acho que é traição, pensando que rolou, ele não deve desculpa pra gente. Ele não deve desculpa pro público. Eu acho que isso também é uma coisa que a gente tem que parar de exigir. Que a pessoa famosa peça desculpa pra gente, por ter feito uma coisa pra outra pessoa. É pra essa pessoa que ele merece uma desculpa. Ela pode ser pública ou ela pode não ser pública. De repente, ela queria que fosse pública. Mas ele também tem o direito de não falar sobre isso. É que eu acho que ela queria também… Imagina a quantidade de mensagens que essa menina não recebeu no fim de semana, né? Misericó! Mas também, só pra gente finalizar aqui… Os dois ganharam com essa história, gente, o tanto de seguidores… Engajamento, tudo. Gente, eu não sabia quem eram os dois com essa força. Sabia quem eram separadamente, mas essa força, eles ganharam juntos. Então assim, ó… Um beijo, viu, garota? E ainda acho que essa história não acabou. Tchau, tchau.